E aí, galerinha do Explica aí, o SP resolve trazer uma questão do Enem 2015, uma questão que leva em consideração a competência 4 do Enem, que é a interpretação de gráficos, figuras, charges, infográficos, e ela vai trazer em cada uma das alternativas gráficos para serem interpretados, mas é claro que esses gráficos têm que estar conectados ao que é dito no texto. E o texto vai falar sobre o estudo de síntese de proteínas. E o que acontece na síntese de uma proteína? Eu vou ter três estruturas envolvidas na síntese de proteína. Eu vou ter o reticuloplasmático rugoso, chamado também de ergastoplasma, que é a organela que produz as proteínas. Só que essa proteína produzida pelo retículo, ela normalmente é exportada, ela é mandada para fora da célula. E para isso, essa proteína tem que passar primeiro por um outro organela, chamada complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai empacotar essa proteína e vai enviar para fora da célula através de bolsas membranosas, chamadas de vesículas de secreção. Então, só recapitulando, eu vou precisar do retículo endoplasmático para poder produzir a proteína que será secretada. Está ligado à produção dessas proteínas. Aí eu vou enviar essa proteína produzida para o complexo de Golgi. E o que o complexo de Golgi vai fazer, professor? Vai empacotar essa proteína para mandar para fora. Esse empacotamento é para que mais tarde ele possa ser secretado, essas proteínas. Serão empacotadas. Vai haver um empacotamento. Quando empacotadas, essas proteínas vão se transformar em vesículas de secreção. Vesículas de secreção. E como o nome já está dizendo, agora essas proteínas serão secretadas, mandadas para fora da célula. Então, a sequência onde uma proteína vai passar dentro de uma célula até ser secretada é, primeiro, o retículo endoplasmático, depois o complexo de Golgi e, por último, as vesículas de secreção. E os gráficos representam os locais onde essas proteínas estão sendo encontradas em três momentos diferentes. Cinco minutos, dez minutos e quinze minutos. E pelo que vocês estão vendo aqui, nos primeiros cinco minutos, que é o primeiro momento que é analisado essas proteínas, elas devem ser mais encontradas no retículo endoplasmático, já que é o primeiro indivíduo que está envolvido com esse processo, já que é ele quem produz. O segundo momento, que seriam dez minutos, quem vai estar mais desenvolvido, porque vai estar mais atuante, será o complexo de Golgi, que vai formar as vesículas de secreção. E no último momento, momento já pré-secreção, eu vou ter agora, seria aqui os quinze minutos, as vesículas de secreção contendo essa proteína que será secretada e, nesse momento, dos quinze minutos, que é o terceiro momento, são as vesículas de secreção que estarão mais desenvolvidas. Então, em cada um desses três momentos, cinco, dez e quinze minutos, eu vou ter cada uma das estruturas mais desenvolvidas naquele determinado momento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Observando aqui a legenda, procurar aquela alternativa que, no primeiro momento, o retículo endoplasmático seja mais desenvolvido. Isso você vai encontrar, já que o retículo endoplasmático está sendo representado em branco, na letra A, onde o retículo está sendo mais desenvolvido, na letra E, onde o retículo também, no primeiro momento, está sendo mais desenvolvido. Então, inicialmente, eu tenho a letra A e a letra E para poder marcar. No segundo momento, quem vai ter que estar mais desenvolvido é o Golgi, representado pela figura em cinza. E aí, agora, entre a letra A e a letra E, repare que a letra E é melhor, porque na letra E, no segundo momento, que é os dez minutos, o Golgi vai estar bastante desenvolvido. Então, assim, a gente marca a letra E como resposta, porque ela mostra que, no segundo momento, o Golgi vai estar mais desenvolvido e na letra A não está, não. Então, eu nem precisaria analisar agora a vesícula de secreção, mas, se eu quiser analisar, perceba que, no terceiro momento, aos 15 minutos, a vesícula de secreção, que está representada em preto, está mais desenvolvida, comprovando e mostrando que a letra E era a melhor resposta. Então, galerinha, mais uma questão do Enem, que a gente aqui facilita, traduz, deixa mais fácil de vocês entenderem. E, assim, é o objetivo do SP Resolve e do professor Guilice, o chefe da bio. Valeu!